Fala, galera! Aqui é a Evy e eu tava morrendo de saudade do Round Zero e principalmente do Valorant Challengers, que volta nesse sábado. Os oito melhores times do Brasil vão se enfrentar no principal campeonato do país. E eu te explico tudo o que você precisa saber pra acompanhar essa estreia. Bora? Pra começar, vamos relembrar o formato do torneio. Os oito classificados são divididos em dois grupos, A e B. No primeiro dia, quatro séries melhor de um definem o chaveamento. Quem ganhar se enfrenta na chave superior e quem perder sempre tem mais uma chance na repescagem. Os quatro melhores times avançam pra fase 2, que já vale vaga direta na final do Challengers, que vai rolar em agosto. Não pode vacilar, viu? Com isso explicadinho, então bora pros times. As classificatórias abertas definirão os competidores. Team Vikings, Sharks, GameLanders, FURIA, Sleek, AvanLiberty, No.org 2.0 e Stars Horizon serão as equipes na fase 1 da etapa 3 do Challengers. Tem muito time que a gente já conhece, com carinhas novas e táticas imprevisíveis. E o jogo de estreia será entre a campeã brasileira Team Vikings e a desafiante Stars Horizon. A Vikings quase tomou um susto no qualify, mas triunfou e conseguiu sua vaga. E eles vêm com novidades. O Sassi apareceu de jet, o Sadak de homem, o FRZ de Sova. Muita mudança depois do Masters. Contra eles, tá a antiga formação da B4, aquela com o Fusara e o Vini. Além deles, tem o Chase, duelista de 16 anos, famosíssimo nas ranqueadas. A VKS é a favorita, mas eu não vou me surpreender se for um jogo muito acirrado entre esses dois. Em seguida, a Furi enfrenta a Sleek. O time do Xande tá com um novo rostinho. O Mazin entrou no lugar do Ted, trazendo muita bala pra esse time que agora tem três duelistas esbanjando versatilidade e trocando de função tranquilamente. A Sharks é o único time que vem sem nenhuma mudança pro Challengers 3. O treinão do FRZ segue firme e unido no campeonato. E vai estrear contra a No.org 2.0, na antiga formação da PEN, com Twizze e Luke no lugar de Murice e Pepa. Qual base vai ser mais forte e quem será que vai brilhar mais nesse confronto de estreia? E o último jogo do sábado é uma revanche entre Gamelanders e a VAM. Pra quem não lembra, a VAM tirou a GL da disputa pela vaga na Islândia na última final, em uma derrota dolorida pro time do MWzeira. Eliminado o Missing! Ficou o X1 e o Missing! Conseguiu mais uma! Mas as duas equipes também vêm com mudanças importantes. O controlador Belk entrou no lugar do Joe na GL, enquanto o Kren substituiu o duelista Hit na VAM. Quanto será que essas mudanças impactaram nesses dois times? Quem vencer essa série se enfrenta no próximo sábado pela chave dos vencedores. Quem perder joga já no domingo pra tentar continuar no campeonato. Todas as séries vão ser transmitidas nos canais oficiais da Riot a partir das 5 da tarde, horário novo. Então já deixa aquele alarme ligado pra não perder nada. Round Zero fica por aqui e eu espero vocês lá na transmissão. Até lá! E aí Tchau! E aí E aí O que é isso?